Música E aí gente, tô aqui parecendo uma muninha mesmo, porque sinceramente não parei hoje Hoje eu arrumei a casa, arrumei menino, limpei tudo, sério, eu fiz uma faxina A Luísa tá linda, né? Perfeita, maravilhosa, fofinha, cheirosa Acabou de tomar banho, falar nisso, deixa eu mostrar pra vocês o penteado que eu fiz nela Vem cá Lulu, olha que bonitinho esse penteado que eu fiz nela hoje, tô muito orgulhosa gente Porque eu não sabia fazer penteado É, ficou um pouquinho torto, mas dá pra disfarçar com essa xuxinha aqui, né? Enfim gente, eu já tô atrasada, a Luísa tem que ir no hospital pra fazer aquelas consultas de rotina, né? E eu sinceramente já tô atrasada, não parei um minuto, eu deixei ela limpa, já organizei o minuto Mas eu tô com a cara que eu acordei, o Johnny já me ligou, né? Porque ele tá no caminho e eu preciso dar um jeito nessa cara, né? Pra não assustar o povo O Johnny chega daqui a pouco, eu só vou lavar a bolsa, escavar os dentes, pentear o cabelo e vamos pro hospital, né? Pronto, o Johnny chegou a tempo, quer dizer, na verdade estamos quase 20 minutos atrasados Mas estamos não tanto atrasados como de costume, né amor? Porque normalmente, gente, a gente é bem atrasado, né amor? É Sério, a gente não é o casal que chega na hora, a gente é o casal que chega atrasado A clínica é bem pertinho de nós, então não tem muito problema chegar uns 10 ou 15 minutos atrasados Então tá tudo bem Ai, só tô preocupada porque eu não quero que a Lulu tome injeção, então eu nem sei o que vai acontecer lá Mas eu pedi pra outro médico Ah, tu não quer aquele enfermeiro chato, né? Porque tem enfermeiro que a gente não gosta Eu pedi pra outro Ok, ok, menos mal, então vamos lá, né? Vocês vão acompanhar essa consulta Eu quero levar meu bebê Ok, segura em mim, Lulu Chegamos no médico, mamãe O cabelo tava bagunçado, o Johnny tá lá assim, ó Chegamos, espero que você não leve injeção, porque mamãe sofre também O Johnny tá respondendo umas perguntas aqui no fichário E eu descobri agora que a Luísa tem um buraco no sapato dela, gente Tá vendo, Lulu? Esse sapato foi 2 dólares, então ela começou a andar e começou a estragar, né? Mas sabe não Quando chegar em casa a gente troca, ok? Olha o dedinho Olha o dedinho Agora a Luísa descobriu o buraco, tá brincando agora A gente tá aqui respondendo as perguntas, né? E a primeira pergunta foi A Luísa consegue falar mais, tipo, 10 ou 4 palavrinhas? Aí o Johnny tá tipo Mas sabe que ela consegue? Aí a gente lembrou que ela consegue, né amor? Ela fala titio, papai, mamãe, banana Ela fala o dono Ela faz o sinal Ela faz o sinal, mas ela não fala Tu fala o dono, Luísa? Fala o dono Não E aqui também fala assim Ela consegue colocar cubos um em cima do outro E a gente mostrou no vlog que ela conseguia Então, sim, pode marcar aí Nossa filha é muito desenvolvida, gente Olha, ela corre Com certeza Corre, com certeza Com certeza ela corre Suba a escada com ajuda Nossa, até sem ajuda ela sobe a escada Usa um correio Pensa quando ela quer, né? Mas ela usa, ela sabe usar Mas ela não quer usar Ela prefere a mão São só perguntinhas básicas pra saber se o bebê tá se desenvolvendo normal, sabe? Então, acho que sim, né? Também Gente, olha como tá o popô Não quero que ela tome injeção, não, amor E agora? Vão furar a bolinha Só que vão furar a bolinha Espero que não Ele tá ouvindo o coraçãozinho da Lulu aqui A Luísa tá morrendo de medo Ok, gente, eles pediram pra tirar a roupinha da Lulu Pra pesar ela, né, amor? A bichinha tá tão feliz A gente acabou de descobrir que ela vai tomar três vacininhas nas pernas Não quero Posso tomar pra ela? Eu posso tomar pra ela, ok? E você toma um, eu tomo duas Ou não, tu toma duas, eu tomo um, ok? Eu tomo os três, amor Ok Tem uma historinha aí, tá vendo? Olha, aqui a Cinderela Tá vendo, Lulu? Tem um monte de historinha Cadê o Peter Pan? Peter Pan? Tendo Peter Pan? Cadê? Ó, aqui, aqui Olha aqui o Peter Pan Aqui é o Andy Cadê a Fadinha? Aqui os irmãozinhos Muito fofinho É tudo animal Valilu, vai, Valilu Vai, Valilu Valilu Vai, Valilu Valilu Vai, que popotinho, popotinho grandinho Que popotinho, popotinho Que popotinho Pô, 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 pô Deixar o sangue segulando mais rápido Porque ela vai tomar vacina, né? Gente, o Giannis está preparando a Luísa Pra receber as injeções Fingindo que tá dando injeçãozinhas nela Olha só Olha Vai ser lá perto, né? Agora o Giannis pegou uma luva da médica E tá aqui brincando Ó Tá demorando Cadê eles? Eu quero ir embora logo Vai ser o Peter uma vaca, né? Né? A médica Luísa agora está se vestindo Para uma emergência Na sala número 2 Precisa colocar as luvas O jalecó dela O jalecó, não sei o que eu falei certo Jaleco Está pronta Doutora Luísa Doutora Luísa Não é hora de brincadeira, doutora Doutora é pra levar a sério A Luísa está examinando ela mesmo Aí E aí, tá assadada? Ah O que é isso? Tá assadada Só pra atualizar aqui O médico acabou de chegar E ele foi um médico super legal Adoramos ele, né amor? Muito legal Ele foi bem legal A Luísa nem chorou com ele Ele foi bem gentil com ela Amei, sério Mas agora a gente está esperando uma Enfermeira fazer o trabalho difícil Que é Botar a injeçãozinha na perninha dela Ela vai tomar três hoje, né? Três injeções Três injeções Parece que está tudo bem Parece que com ela está tudo bem Ela está crescendo normal Está tudo certinho O que é muito bom Ela está um bebê saudável A única coisa que não é tão normal Como os outros bebês É que ela ainda não fala Mas ele falou que é normal Porque ela está aprendendo dois idiomas E é normal ela demorar Ou atrasar um pouquinho na fala Então a gente não tem Nenhuma preocupação com isso Quando ela começar a falar Ela vai falar dois idiomas E que vai ser um pouquinho mais Do que os outros bebês normalmente, né? Então é isso Agora é só esperar Primeiro eu chegar e Colocar a injeção no meu bebê A gente já está vestindo a roupinha dela Porque vai ser na perninha, né? E depois que ela leva a injeção Ela fica toda enjoadinha Então é melhor vestir ela logo Do que depois que ela leva a injeção Pra praticar de novo Pratica aí Só para deixar ela com isso aqui Não deixar ela ver, né? Mas é quando Eu acho que quando a mulher chegar Ela já vai ficar A médica chegou A médica não, a enfermeira Ok, a Luísa já tomou Uma, duas, três A Luísa já tomou Vinte vacinas Já colocou esse papel Vinte vacinas Você é louco Tadinha do meu neném Ela está sentindo, amor Vai fazendo a sua técnica aí Fazendo a sua técnica Vai fazendo a técnica nela Amor, acho que vai ter que segurar ela Ok? Ok Vai descendo ela, amor Oh, você gosta de bebê também? Oh, você gosta de bebê também? Ok Ok, não, não, não Tadinha Amor, eu vou chorar também Deixa eu ver, Lu Ela está segurando a perninha dela Tá vendo? Já passou É rápido, né? É tipo, puff E já passou Já não está sentindo mais nada, né? Tá ok Você é forte É, ela é muito fortinha É, ela é fortinha Deixa eu ver os bandetes Ah, tem um azulzinho Ela não deixa ninguém tocar na perninha Ó, aqui Um azulzinho aqui E um laranjinho aqui Bonito, né? O seu bandete Ok, tudo certo Estamos indo pra casa Mas eu acho que ela vai dormir Porque ela sempre dorme Depois de uma vacina E foi um pouquinho caro, gente Custou 150 dólares Bem, na verdade A gente dividiu Então Não foi 150 Foi quanto, amor? Para as vacinas? Hoje foi 150 Ah, e na próxima vez A gente tem que pagar Tipo 140, né? Então é esse preço Então é esse preço mais ou menos Pelas vacinas e consulta que você paga Eles dão todas as informações das vacinas aqui, né? Acho que todo postinho O clínico ia dar E eu fiquei surpresa Quando eu descobri que a Luísa já tomou 20 vacinas E ela nem tem dois anos ainda, gente Então Que louco, né? Nossa, que louco Ela tem 20 meses Então ela tomou uma vacina pra cada mês É muita vacina Muita Mas o médico explicou Que depois dos dois anos Ela só vai tomar uma vacininha E aí só vai ficar tomando vacina Depois de dois anos, por exemplo Aí o próximo vai ser com quatro Aí depois seis Aí depois Sei lá Por aí vai, né? Então Tá bom A gente gostou mais dessa enfermeira Do que o outro Porque o outro foi louco O outro machucou a Lulu Se machucou Foi horrível Mas essa foi bem boazinha Bem melhor Acabei de chegar da academia Gente, tô suada Tá muito quente aqui Como é que tá meu neném? Como é que tá meu neném? Tá bem? Tá aqui assistindo o vídeo do YouTube Comendo melãozinho Como tá a perninha? Deixa eu ver É, parece que tá de boa já Tá um pouco inchadinho, amor Tá Tá um pouco inchado Deixa eu ver outra, mamãe? É, ficou uma bolinha Acho que é melhor a gente fazer Uma compressinha de gelo Dar um banhozinho nela Depois vou ler na internet Algumas coisas Mas tá bem, ó Ele tá comendo Tá de boa Tá felizinha de novo Né, Lulu? Só foi um susto, né? De onde tá fazendo jantar? Tá fazendo o que, amor? Feijão Feijão Ai, esse povo gosta de feijão, viu? Misericórdia O povo gosta de feijão Hum, olha o tanto de cebola Que ele colocou no feijão Vai ter linguiça Pimentão Até cenoura Tu colocou cenoura no feijão? Ainda não, mas A gente tem que usar Então vai ser uma sopa, né? Tá bom Ok Tudo bem A gente tem que usar É, só coloca aí Não vai fazer mal, não Olá, gente A gente tem que ir na ambulância E tudo isso Então Fica atento para o vlog amanhã Para vocês poderem saber Tudo o que aconteceu hoje amanhã Foi uma loucura De manhã tudo A gente estava no hospital A Luísa tá cochilando agora Mas ela tá sentindo bem Ela não teve nenhuma febre Ela não teve nenhuma reação Às vacinas Então isso tá ótimo Só que agora O Andy não tá sentindo bem Então amanhã A gente explica mais pra vocês Até logo Tchau